E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, senhores, vamos continuar aqui a nossa jornada de Pokémon SoulSilver, beleza? E vambora, cara. A gente parou aqui na cidade de Violeta e no episódio passado, né, que foi o primeiro, a gente simplesmente fez o desafio lá dos Bellsprown e agora a gente tá livre aí, teoricamente, pra enfrentarmos o primeiro líder de ginásio. Como eu disse, eu não sei, né, se eu ainda, digamos que... Mantiveram, né? Mantiveram, não tem como. Cara, bacana demais, mano. Bacana demais, vambora. A essência do primeiro Pokémon, ela continua, né, da primeira geração, ela continua no jogo de segunda geração. Vamos lá. Spearron. Vamos lá, Zotodai. Nível 9, o Spearron é... Não deve ser muito além disso o do líder de ginásio, né? Então já fica mais tranquilo aí. Ó, um hit, cara. Maneiro demais. Vambora, galera. Nível 16, acho que eu vou evoluir, hein? Acho que eu vou evoluir, cara. Isso não pode ser verdade. Cara, maneiro demais, hein, mano. Você é louco, cara. Não tem como. Vambora. Será que ele vai ter também? Mais um Spearron ou não? Dois Pokémon. É, começou com o Pidge. Vamos dar um Bitezão. Beleza. 82 pontos... Caramba. É, já não é tanto assim, né? 32 pontos de experiência. Pidge é nível 7 agora. Pidge desmaiou. Mais 82. É, não é no 16, não. É no 20, né? Sei lá, 18. Vambora, galera. Sou Falkner, líder de ginásio da Cidade Violeta. Dizem que uma descarga elétrica pode deixar fora de combate os pokémons voadores. Não permitirei dar um insulto assim deles. Eu te mostrei o autêntico poder dos magníficos pokémons pássaros. Então ele é um treinador de pokémons pássaros. Beleza. Não temos um pokémon elétrico, né? É impossível, no caso, ter um pokémon elétrico inicial nessa geração aqui. Diferente do Let's Go, que a gente é obrigado, né? Ou do pokémon yellow. Mas vambora então, galera. Vambora aí. Bom, nível 9. Vou manter aqui meu Bite. Ataque Dark. Tem funcionado bastante bacana. Pidge desmaiou. 105 pontos. Acho que era um 18, né? Pidgeotto, cara. Caramba. Tem um Pidgeotto, hein? Nível 13. É, me surpreendeu. Achava que teria que ser, no mínimo, 16 e 18, né? Usou o Gust. Ó. Todo aninho, hein? É, não é tão grande assim. Vamos dar um Water Gun? Porque... Essa é a batalha verdadeira, né, cara? Olha lá. Que é a batalha pau a pau. Embora a gente tenha uma grande vantagem aqui. É o pokémon que está nos dando trabalho. Mas o Water Gun deu golpe crítico e já era, mano. Legal. O primeiro ginásio é de pokémon voador, né? Diferente dos ginásios que a gente teve no primeiro pokémon. Tudo aninho subiu para o 17. Ganhei bastante experiência, hein? Como líder de ginásio, devo seguir as nomes da Liga Pokémon e entregar a Insígnia de Sephiroth. É a prova que você me derrotou. Ok. Você viu a Insígnia de Sephiroth e de Falk, né? Vambora, mano. Questa Insígnia, todos os pokémons de até nível 20, incluso o que tenha recebido de outras pessoas, te obedecerá sem vacilar. Também permitirá utilizar o HM chamado Rocha. E tem mais... E tem mais. Você merece que te deixe TM. TM 51. Ok. Com o TM, então, você pode ensinar um movimento a um pokémon, não abrir e fechar de olhos. Mas só pode usar uma vez. Assim, pense bem em qual pokémon você quer utilizar. Diferente do Let's Go Pikachu, que corrige isso, né, cara? TM 51 contém respiro. Este movimento restará metade da vida máxima do seu pokémon. Ok. Encontraram outros ginásios e vilas e cidades. E acho que esse TM será muito útil. Agora deveria ir para, oh sim, o próximo ginásio. É da Vila Azaleia. Azaleia. Ok, cara. Vamos lá, né, galera? Então, para a brincadeira. Cara, bacana demais o primeiro ginásio. Relativamente tranquilo para a gente. Tá? Mas adorei essa experiência de primeira batalha. Ó, vamos lá. Olá, Lefa. Temos descoberto algo mais. É difícil contar tudo ao detalhe, mas quero que cuide do ovo. Me ajude... Ah, meu ajudante está na loja Pokémon da Cidade Violeta. Vá até lá e ele te dará. Ok. Na loja... Será que é aqui? Será que é esse carinha aqui? Não, é esse carinha aqui, né, Lefa? Quanto tempo, Lefa? O professor Elme me pediu para vir te procurar. De fato, você quer encarregar de cuidar desse ovo Pokémon? Sim, com certeza. Adoro ovos Pokémon, cara. Faz pouco tempo, o professor Elme recebeu uma ligação, estava um pouco falando e de repente exclamou. Nesse caso, só podemos confiar em Lefa. Então me diz para ele entregar o ovo. Por isso, a gente procura um ovo não enclode, a menos que o leve junto a outros Pokémons sãos durante o tempo. Por isso, eu pensei que você era o mais dedicado para cuidar do ovo. Boa sorte e obrigado por ajudar. Ok. Vamos que vamos, rapaziada. O que é isso, mulher? Como assim? Vamos lá, então, pessoal. Vamos seguir aqui. Deixa, na verdade... Ok. Deixa eu vir aqui, pessoal, rapidão. No mapa, para a gente ver aqui as opções que temos. Ó. Então, aqui... Cidade de Cereja. Aqui, Cidade de Violeta, que a gente está. Então a gente só tem a opção de vir para cá mesmo. Na verdade, a gente tem a opção de vir para baixo. Aqui é o que que eu estou? Ruínas Alpha. Ok. Bom, vamos ver aqui para onde a gente vai, né? O mapa está meio estranho ali. Ok. O caminho está sendo bloqueado. Será que é para cá que a gente segue? Ruínas Alpha. Tá. Essas são Ruínas Alpha, cara. Me parece que não é o caminho certo a seguir, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem pokémons muito bons, certamente é porque você está treinando nos arredores da Cidade Violeta. O treinamento do ginásio deve ser de grana de ajuda. Estou mais como lembrança da Cidade Violeta. Ok. Semente Milagre. Aumenta o poder dos pokémons tipo planta. Tá. Novamente, vamos aqui. Aqui seria o caminho ideal mesmo. Ok. Então a gente teria que descer por aqui mesmo. Está certo, né? Nenhum pokémon ali no matinho. Vamos lá para o nosso primeiro treinador. Nessa região aqui. Dois pokémonzinhos. Jovem Albert. Ah, Ratatá. Dá um bitezão aqui. Bolado, né? Não tem como. É, cara. Acho que nesse vídeo aqui não vai ter como, né? Olha o Zubat aí. O Totodaya realmente vai estar evoluindo, né? Nossa. Boladíssimo o Totodaya. Você é forte. Né, galera? Só procurar uma batalha aqui. Propositalmente. Para ver que tipo de pokémon a gente vai encontrar. Ratatá. Ok. Ratatazinho. Bolado, né? Será que aqui também a gente encontra o Ratatá? Esse maior? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ekans. Ok. Bom, já está vindo uns pokémons diferentes, né? Daqui a pouco a gente consegue... A gente consegue... Achar algum pokémon que a gente tenha interesse em capturar. Mas bizarro que por enquanto todos os pokémons que apareceram aqui são da primeira geração, não é isso? Seria, claro, o próprio Totodaya que é a nossa inicial. Vamos ver. Opa! Hoppy. Fofinho, viu? Fofinho. Esse aqui eu tenho um pouco de interesse, hein, pessoal? Quem sabe não vai estar sendo o nosso primeiro pokémon aí. Ó. Vamos derrotar por enquanto. Tenho um outro em mente, mas o Hoppy é bastante fofinho, cara. Poderia fazer parte do meu time, tá? Nossa, 63. Cara, é muito bom de upar, viu? Me surpreendeu positivamente esse jogo. Uma Ekans. Bora, Ekans. Nível 4, né? Mais tranquilinho. Fazer mais uma batalha só. E aí a gente segue adiante. Opa, Marip. Tá aí. Nosso primeiro pokémon. Pô, foi um pokémon elétrico, né? Muito bonitinho. Ahn... Cara... Eu vou dar um Scratch. Espero que não derrote ele. Droga, é um golpe crítico, mano. Tô muito forte, cara. Será que eu teria que capturar... Cara, como tem uma R.I.P. aqui... Eu vou fazer mais batalha pra ver se a gente encontra mais um outro, né? Bell Sprout, não tenho interesse. Ah, tem um mais poderoso mesmo. Um level mais alto, né? Vamos lá. Baitizada. Nossa, Toto Dair tá muito bolado, cara. Vambora, Marip. Um Marip é em nível... Bonzinho? Não, Rata, não. Ah, galera. E como eu disse no episódio passado, né? No final, qual que é o nosso objetivo aqui? Porque o objetivo que vocês viram lá do pokémon... Let's Go foi capturar todos da Pokédex. Eu fiz 100% dele, tá? Aqui eu não tenho interesse em capturar todos os pokémons da Pokédex. Na verdade, eu não sei se você, capturando todos os pokémons da Pokédex, tem alguma missão especial. Tipo, há um lendário específico que precisa disso. Ou até mesmo um treinador lendário, tá? Se tiver, aí provavelmente eu vou sim capturar todos. Mas o meu intuito aqui é zerar o game, tá bom? Esse é o meu intuito principal que eu vou dizer pra vocês. E agora eu vou capturar meu primeiro pokémon, que é a Marip. Beleza? Vamos lá pela primeira vez. Inclusive, eu não sei quantas pokébolas eu tenho, cara. Deixa eu ver. Seis. Será que dá pra capturar ela? Tomara que cinco. Ah, o efeito da Pokébola é maneiro, viu? Yes! Oba! Marip foi capturado. Tá aí. Pokémon Lan, né? Que eu quero colocar um apelido. Não, cara. Vai se chamar Marip mesmo. Bom, vamos seguir então, pessoal. Agora. Opa. Repelente. Ok. Repel. Temos aqui mais uma graminha, né? Ekans. E agora temos um elétrico, né? Adicionado ao nosso querido time, pessoal. Finalzinho. Um Hoppy. Que eu poderia capturar, né, cara? Um pokémon tipo planta. Será que eu capturo ele? Vamos ver se ele sobrevive ao nosso Scratch. Se ele sobreviver, eu vou tentar capturá-lo. Não vai sobreviver. Essa moça aqui. Ok. Vamos batalhar. Vamos embora, né? Nidoran. Fêmea, né? Que legal. Dar o Aragun aqui na boca dela. Ok. Golpe crítico. Sem dispariência. Nível 18. Acho que é agora, né? Agora é a hora, meu povo. Tá aí. Oh, tudo dá. Está evoluindo. Parabéns. Tudo dá. Evolui para Kroko Now. Vamos ser amigos, tá? O número. Vamos adicionar o número dela. Então, pessoal. Basicamente, esse é o nosso objetivo. Zerar o game. Tá? Não ter um objetivo aí completar a Pokédex. Provavelmente, se não tiver um objetivo maior assim para completar a Pokédex, o único jogo que eu vou ter feito a Pokédex 100% é o Legends Arceus, tá? E além do Legends Arceus, o Pokémon Let's Go Pikachu, que é a primeira geração que eu sou apaixonado. Daí que eu, mano, fiz questão de capturar todos. Vamos ver o nosso Kroko Now aqui. Boregan. Beleza. Não sei aqui se a gente... Ok, vamos fazer batalhas. Faça a mínima ideia se eu estou indo para o caminho certo. Tenho que ver depois para onde fica a próxima cidade, tá, pessoal? Ó, Poliwag e Pokémon ainda é a primeira geração de água, né? Vamos dar um Bite aqui. Muito só. Ótimo. 132. Ótimo. Mais do que o primeiro Pokémon, né? Mais do que o primeiro Ginásio. Vem 100 no primeiro Ginásio. O nosso Kroko Now já está ficando sem as habilidades, né? Eu estou batalhando bastante aqui. É importante depois a gente recuperar. Provavelmente aqui... Opa. Como está, Alefa? Hoje eu saía pela rua e fui e comprei algo que te será útil. Perdão, mas eu comprei com o dinheiro que tinha guardado. E pedi ao entregador que te entregasse. Então você pode passar por qualquer... Não sei o que significa para recolhê-lo. Será que é loja? Também pode ir pegá-lo no centro comercial. É certo de que irá gostar. Ok. Legal. Vamos voltar aqui. Vamos batalhar contra esse outro adversário. E depois eu vou olhar no mapinha para ver para onde a gente vai seguir, galera. Ele tem quatro Pokémon. Começando pelo Magikarp, nível 5. Mais um Pokémon aí da primeira geração. Acho que esse jogo aqui, a primeira geração, ele está totalmente conectado com o jogo da... Esse jogo da segunda geração, ele está totalmente conectado com o jogo da primeira geração. No vídeo passado eu até achei meio estranho que tinha um canto para lá e joutou, né? Falei, caramba, que doideira, hein? Mais um Magikarp. É um pescador, né? Faz sentido ele ter quatro Magikarp, por exemplo. Mas já pensou do nada, ele joga um Guiarados aí? Seria doideira. Pouca experiência, né? Só 20. Eita, poxa, nível 15. Bom, pessoal, vamos lá. Vou continuar aqui a gameplay. Tive que... Atender a porta ali. Vambora. Tá? Tem 11 só Byte. Então está acabando. Aqui deve obliterar o Magikarp. Né? 63 pontinhos. Vamos lá. A Magikarp nível 5. Ué, só o terceiro que era boladaço? O terceiro era muito bolado, cara. Magikarp. Tá bom. Será que aqui é mais um? Né, né? Bom, a gente já está por aqui. Creio que a próxima cidade seja para cá mesmo, né, cara? Tinha outro caminho ali muito diferente, será? Goldin. Mais um da First Generation. Vamos de Byte. Vamos lá. Nível 10. Um hit só. 237 pontos. Ótimo. Ótimo Up. Ok. O número dele. Tem que dar uma olhadinha depois de para que serve, né, esse número, cara. Tipo, a gente consegue fazer o que com isso? Ou é só para coletar mesmo? Para mostrar que a gente enfrentou todos os treinadores. Ok. Uma batalha que é obrigatória. Vamos lá. Está ficando complicada a situação, hein, pessoal? Assim que terminar essa batalha aqui, eu vou dar uma olhada ao Uper. Pokémon finalmente aí da nova geração. Assim que terminar essa batalha aqui, eu vou dar uma olhada para ver se a gente está indo para o caminho correto, né? Porque se não, meu amigo. Não é doideira. Vamos usar um Scratch aqui para... Para guardar ali o Byte. 11 pontinhos. nível 19. Tá. Agora vamos dar uma olhada aqui. Ó, então a gente está aqui... É. É meio que seguindo para baixo mesmo que a gente vai aqui para a vila, né? Que deve ter a segunda insígnia, cara. Fica de vermelho os lugares que eu já explorei. Será que é isso? Pô, se foi isso é bacana, viu? Eu não tinha percebido do primeiro jogo, né? E aqui esse outro caminho, que era a alternativa que a gente podia subir, que tinha meio que uma caverna, né? Essa caverna escura. A gente chegaria aqui na rota gelada. Rota 44, né? Parece ser mais para o final do game mesmo. A rota 39, 35, a ordem... A sequência é essa daqui mesmo. Tinha um outro caminho para a gente ir para lá também, né? Isso é minimamente interessante, tá? Vamos subir aqui rapidamente. Tem coisinhas aqui, ó. Tem M09, Bullet Seed. Ok. Aqui não é igual no Let's Go, né? Que a gente podia equipar os TMs em quem a gente quiser. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Certo, pessoal? Olha o Marip aí, mais um. É, se o Marip der um Thunder Shock aqui, a gente toma na cara. Não toma, não? A gente toma um Dungeon bacana, viu, cara? Dá uma olhadinha aqui. Mais um Marip. Agora está fácil achar Marip, né? Estou vindo aqui só realmente para explorar, né, galera? Porque meu conhecimento, como eu falei, como eu nunca joguei, né? Essa geração. Meu conhecimento aqui de mapa é realmente muito pouco, né? Muito baixo. O Let's Go, eu sabia exatamente para onde ir já o Let's Go Pikachu. Ah, ok. Caramba, todo aquele caminho que eu fiz poderia ser... Poderia não ser feito, né? Poderia vir para cá direto. Ah, tem um treinador que eu esqueci de batalhar. Vai batalhar contra ele, pegar aquela Pokébola e depois seguir o nosso caminho para baixo. Era só para ver aqui se não dava em algum outro caminho, né? Mas a rota é bem clara, na verdade. Mas poderia ter alguma coisa, alguma Pokébola, né? Então temos seis unidades de ataque só. Agora cinco, né? Ótimo que derrotou em um hit. Vamos lá. A gente tem que ver o presente da mamãe depois. Encontrou uma super bola. É a Pokébola? É a Great Ball. Acho que é a Great Ball, né? Ok. O fim aqui é uma batalhazinha para finalizar essa nossa sequência. Mais uma RIP. Todos são nível seis, né? Basicamente, então não compensa, não. Não bate aqui. Beleza, agora a gente segue. Será que aqui ele vai... vai não. Nossa, essa daqui é tipo a bicicleta, né? Um milhão. Vamos lá. Finalmente aqui um... Um centro Pokémon, né? A gente vai poder curar nossos Pokémon. E utilizar aí o nosso Marip. Ver qual que é as habilidades que ele tem. E ver se a gente consegue ocupá-lo com facilidade. É, cara. E agora eu fico pensando, né? Tem aquela Cave lá. Se compensa, né? Voltar esse caminho para ocupar na Cave. Ah, tem outra Cave aqui. Legal. Vamos lá para a nossa primeira batalha aqui. Essa caverna, se a gente entrar, não vai ser uma boa opção, né? Ó, agora seria uma boa opção usar uma RIP, né? Com ataque elétrico. Vamos ver se a gente consegue... É, Pokémon de água é ótimo para o Krokonal upar, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos ver aqui em nível 6. É, posso... Posso usar uma RIP. Vamos ver se ele tem mais um Pidge depois. Spearow, é melhor continuar batalhando. Nível 8. Seria dois níveis a mais, né? Do nosso Pokémon, então, tipo... Beleza. Tem a Cave aqui. Ah, aqui a gente tem um... Ok. Essa caverna aqui provavelmente é a rota natural, né? Para a gente conseguir... Seguir adiante. Caverna Union. Legal essa transição. É óbvio, né? Que eu esqueço. É óbvio, Lef. Que se você correr, você vai encontrar Pokémon com muito mais facilidade. Ratatá. Magibite. Achava que Lef. Que seria uma caverna dos Diglades. Ah, trilha. Trilha me agrada ver essa trilha sonora. Tem uma Pokébola ali em cima. Tá, se só... É, o Ratatá nível 6. Acho que vale a pena, hein? Colocar uma RIP depois. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Colocar com facilidade aqui uma RIP. É... Pokémon, né? Olha o ovo aqui, pessoal. Se a gente põe uma RIP aqui. Para a gente utilizá-lo para batalhar. Tá. Pô, legal que... É, eu só vou antes disso. Porque eu provavelmente vou batalhar contra os caras ali. Os caras são bolados. Né? Vamos colocar aqui o nosso Pokémon principal. Porque uma RIP não deve dar conta, eu acho, né? Vamos ver o nível da batalha aqui. Se não for muito alto, a gente coloca uma RIP. É um Onix, né, cara? Nível 11. Não daria... O nosso Croconal aqui é o essencial para estar batalhando. Toma esse ataque aquático, Onix. Toma esse super efetivo, meu amigo. Será que vai dar um XP bacana para a gente? Nossa. Nossa. Maravilha, hein? Quem pegou aqui Shikorita ou Sidaquil teria mais dificuldade nessa batalha. Vamos lá. Bastante UP, né? Geodude, agora sim. Estamos falando minha língua, pô. Eu acho que nesse caso aqui nem precisava a gente dar Water Gun. Mas só para... Para garantir, né? Com 100% de certeza. Não. Pode jogar lá seu outro Geodude. Será que ele vai ter um Onix no final? Crítico, muito eficaz. Mais um Geodude. Beleza. É, não foi tão bolado quanto aquele Sonic... Quanto aquele Onix, mas tá bom, né? Vamos seguir, pessoal. Na verdade, tinha ali em cima... Bom, deixa para lá, né? Ali em cima tinha alguma coisa, mas... Depois a gente vem. Tá, tem dois caminhos aqui. Eu ia falar até que não está achando tanta batalha assim, né? Opa! Um Onix nível 6, hein? Não tenho interesse nele aqui, mas... Sempre bacana, né? Encontrar um Onix. Muito eficaz. Lá com esse rapazinho... Opa! Já ia deixar ali o... É, Zubat não estou achando nessa caverna até agora, né? Ainda bem. Isso não é uma reclamação, não. Coffee. Bait aqui. Mais um Koffing. Vamos lá de mais um Bait. Beleza, vamos... A gente já está deixando essa Pokéball aqui, né? Nossa, vai ter uma Great Ball, provavelmente. Vamos embora seguir. Essa caverna aqui, ela é longa, hein, galera? É tipo aquele Rock Tunnel, né? Um Pokémon primeira geração. É um pouco perdido. Eu sei que teve uma parte que eu deixei passar lá. Tipo, não explorei, né? Mas lá no início da caverna. Será que ali tinha um caminho verdadeiro? Será que ali tinha um... Um HM? Um TM? Nossa, 232 pontos. Ótimo. Agora... Bom, aqui a gente tem vários caminhos, certo? Tá, um deles é para o fim da caverna. Despertar. É o Awaken, né? Quando o Pokémon estiver dormindo. Eu vou, obviamente, explorar o outro também. A gente já encontrou o final da caverna. Já é uma coisa positiva, né? Que aí eu já consigo mapear na minha cabeça, assim. Para não ficar perdido. Vamos lá. Tá, aqui não tem mais nada, né? Pode ser mais para frente que... Com o Surf ali, a gente vai para algum lugar específico. Mas, por enquanto, a gente não... Não consegue aproveitar. Onde arranhar? A gente deve ser o suficiente, né? Nível 20 aí. Muito bolado, bom. Não precisa mais que isso. Copo crítico ainda. 21, hein, galera? Caraca. Opa. Vamos ver. Que movimento que é? É o Ice Fang. Ataque aí, cara. 65,95. Vamos colocar no lugar do Rage, né? Enquanto o Gump está em uso, ganha poder cada vez que o usuário é atingido. Vamos esquecer. Legal, né? Que a gente tem ataque de gelo também. Assim, por exemplo, a gente já evita de ter um Pokémon de gelo entre as pessoas na equipe, né? Água e gelo. Atributos semelhantes ali, mas totalmente diferentes, né? Já que o gelo toma super efetivo, né? O Pokémon de gelo toma super efetivo do fogo, enquanto a água é pouco efetiva. Roda 33, então, pessoal. Vamos batalhar mais aqui. Depois eu vou naquele matinho ali embaixo, ver se tem algum Pokémon novo, né? Geodude nível 11. Nossa, o Mareep realmente fica complicado, né? Começou a chover. Hum, interessante. Pô, ele não vai ter chance nenhuma, né? Contra mim. Segue chovendo. Ok. Legal essa mecânica, né? De chuva. Machop. Machop. A gente tem que olhar o que a nossa mãe tava deixando, né? Mas enfim, eu acho que a cidade é pra cá, pra esquerda. Vamos lá, adicionar o número dele. Eu acho que a cidade é pra esquerda, mas eu quero ir pra baixo um pouco pro mato ali. E ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, tem duas frutinhas, né? Finalmente eu atravessei da caverna. Era bem maior do que eu esperava, realmente. Estava tão cansado de explorar. Acabei... Ok. Vamos pegar esse apricórnio aí. Muitas mecânicas, né? Que por enquanto eu não sei. O ovo, por exemplo, não sei se a gente vai chocar andando ou se... Em determinado momento da história, né? Que provavelmente é isso mesmo. Mas o apricórnio tá de uma cor diferente, né? Deve ser pra fazer um outro tipo de receita. Vamos por aqui. Ver se a gente encontra algum Pokémon novo. Que seja do nosso interesse. Hoppy. Ok. Nível 8, hein? Já tá mais bolado, mano. Aqui já não dá tanto assim pro nosso... Né? Pro nosso Pokémon de elétrico. Ok. Não é muito eficaz, é. Vamos usar o ataque normal. Depois a gente vai usar o Ice Fang no próximo Pokémon. Seria chovendo. Vamos ver aqui se a gente tem mais algum. Mais um Hoppy. Nível 6 dessa vez. Começou a chover, ok. Vamos usar o Ice Fang pra ver a animação, né? Ah, bonita, cara. É tipo... É tipo o Bite, né? Só que fica com um gelinho ali. Legal. Mais uma, galera. Batalha pra seguir em frente. Pra próxima cidade. Zubat. Tá aí, cara. Quem tava reclamando... Ai, cadê o Zubat? Tá aí, galera. Zubat aí, ó. Pra vocês. Vamos dar mais um Ice Fang, só porque eu gostei bastante. Ó. Boladíssimo, meu parceiro. Bora. Beleza, pessoal. Vamos seguir em frente aqui. Ó, equipe Rocket. Mas você... Quem é? É que não sabe quem somos? Tem a honra de cruzar com a equipe Rocket. O quê? Achou que nós havíamos desistido. Não venha com contos. Desistidos nós... Ha! Bem, certo. O Team Rocket se desfez, mas temos ressurgido para tornar a realidade o Splano Supremo do grande Giovanni. Então, seguindo a história do Pokémon 1, né, cara? Que a gente derrota o Giovanni na oitava ginásio e tudo mais. Mas você não muda nada em nossos planos, então desaparece. É... Ok. Não, não é nada. É que entrar aí é muito perigoso, por isso tô de guarda. Não sou um bom samaritano. Ok. Não sou um bom samaritano? Beleza. Bom, vamos adentrar aqui, então. Vamos curar a nossa equipe, né? Beleza. Vamos ver agora o que a gente tem para fazer pela cidade aqui. Então, aqui a gente tem uma casinha. Aqui já sai da cidade. Líder de ginásio. Ok. A gente não consegue. Vamos ver. Sabe algo sobre as caudas do Slowpoke? Dizem que são muito saborosas. Te interessa saber mais de Deus é mais, cara. Que isso, cara? Não coma um Pokémon, não, amigão. Bom. Ah, e agora eu já não sei aqui o que fazer, né, pessoal? Vamos ver aqui. Aonde deve ter ido o Slowpoke? Estão brincando aonde? Hum... Todos os Slowpoke da vila têm desaparecido. Talvez o Guardião da Floresta esteja furioso. Pode ser o maior presságio. Tá. Então, provavelmente é algo com o Slowpoke para liberar, né? Legal que tão cedo já tem um ginásio aí que a gente, teoricamente, não sabe o que fazer. Também, talvez a gente siga adiante, né, na jornada. Talvez seja isso também. Ok. Desenvolvado o grupo, tá? Ih! Ok. O cara saiu ali, o vovô... Ok. Beleza. É aquele vovôzinho que a gente tinha aqui, será? Olha lá aqui. Beleza. Deixa eu ver. Não, por enquanto aqui ele tá por aqui normal. Esse vovôzinho aqui. Ok. Vamos adentrar aqui, né, pra ver se... Não tá por aqui. Será que voltando aqui o vovôzinho tá aqui? Olha lá. Já não tá mais. Beleza. Vambora. Polso Slowpoke. Olha aí onde ele tá. Ó o vovôzinho aí. Olá, Lefa. O guarda lá de cima fugiu quando deu um grito. Mas então caí no poço. Ao cair, bati de costas e agora não posso me mover. Se estivesse bem, meus pokémons poderiam dar uma surra. Assim, não posso fazer nada. Demonstra que é capaz de um treinador pokémon. Beleza. O que será que a gente pode fazer aqui? Ih! Ah, cara. Tipo, é lindo, cara. Cara, tá tudo da hora demais, pô. Me surpreendi muito positivamente com esse game. Tipo, muito bacana, né? Que no primeiro ginásio a gente tem um desafio. Vamos dar uma esfengue. Muito legal que no primeiro ginásio a gente tem um desafio que é lá a torre dos Bellsprown, né? E agora a gente tem um outro desafio, cara. Que é esse posto do Slowpoke. Muito interessante. Vamos continuar batalhando, pessoal. E... Ah, Lefa, você tem que fortificar o Semarip e tudo mais. Sim, eu sei, pessoal. E eu vou fazer isso. Mas não aqui numa missão principal. E sim contra pokémons selvagens, né? De nível... Mesmo nível. Qualquer coisa, se ir mais pra frente que os níveis estiverem muito altos pra ele... Eu volto pros matinhos anteriores ali, que tem pokémon nível 5 e 4, pra usar uma RIP. Mas a gente tem que usar porque a gente vai precisar, cara. Upar ele. Né? O nosso segundo pokémon e principal, por assim dizer. Mas antes disso, claro, a gente vai vir por aqui e vamos explorar essa região toda. Vamos pegar aqui, ó. Superpoção. Legal. Dá uma ajuda já. Vambora. Não parece ser uma quest tão grande, né? Então... Vai ser tranquilo. Parece ser aqui e ali eu já tenho o chefe final com os Slow Spokes, né? Bora. Um pokémon só ela tem. Zubat. Ok, nível 9. Mais boladinho, né? Qual que é o meu ataque mais forte, mano? É... Não tenho como ver o Ice Fang, né? Vamos ver ali quanto que ele dá de dano. Não dentro da batalha. Obterado, hein, cara? Muito eficaz, viu? Ataque de gelo aí contra um voador, né? Ekans. Vai lá. Nível 11, hein? Aí, nível 11 já é mais bolado. Intimidação da Ekans abaixa o ataque do Corconal. Caramba. Ih. Ok, já tomei um Poison. Vamos dar um Water Gun? Beleza. Ok. Dá o Scratch e eu acho que já finaliza, né? Ok. Beleza. Vamos lá. Tem mais um, então, né? São três e depois o final. Vamos embora. Prepare-se para um desafio contra a Equipe Rocket. Vamos lá, amigão. É isso que você chama de desafio? Toma esse Bite aqui, então. Click Attack. Bolado. Um Zubat. Continua batalhando. Número 9. Já é mais forte. Toma esse Feng, então, amigão. Comecei a esse Feng bolado aí. Muito eficaz. Número 22, hein? Que isso. Daqui a pouco eu evoluo, pô. Para a última forma. Mais um Zubatzinho. Número 9 também. Ok. 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 E aí. O member mais temido. Vamos lá, member mais temido. Proton. Ó, eu gostei dessa apresentaçãozinha ali. Achei legal, viu? Zubat, nível 8 Ok O inimigo desmaiou Koffing Seria legal se ele tivesse Koffing e Ekans Seria uma referência A de Jesse James Apareceu ali Falou a frasezinha de efeito Nível 12 Smokescreen, bomba de fumaça Precisão Do Croconaut baixou Mais uma falinha Toma esse Ice Fang Falhou o ataque Faz sentido Vamos de Bite Ataque Dark Bastante experiência Vamos ver Sim, o Team Rocket Foi desfeito Faz 3 anos Mas seguimos Nossas atividades Nas sombras Um inseto como você Jamais poderá ser um problema Para nós Verá o quão mal Que somos Beleza Os dos Pokés Muito bem Lefa O Team Rocket Fugiu Já estou melhor das costas Vamos sair daqui Vamos embora Legal Você fez um trabalho Você fez um trabalho formidável Lefa Como eu já te disse antes Um garoto chamado Red Deu O Team Rocket Mais 3 Cara Que legal Mano Mas agora retornaram A cena E eu tenho o pressentimento De que algo mal Vai acontecer De qualquer forma Lefa Me deixou impressionado Será um prazer Fabricar Pokébolas Pra você De momento Você pode ficar com essa Que eu tenho aqui Raptibol Raptibol Pokébola rápida Ok Deve ser a branca A premia Tem um apricórnio Certo Te farei Pokébola Ok Tenho até dois Né cara Não posso dar o outro Pra ele Ok Volte amanhã Pra buscar Já sei Qual o número Que é o número De telefone do vovô Sim Com certeza Ok Vamos voltar Aqui galera E agora Provavelmente Com isso né O nosso ginásio Já tá liberado Pra gente enfrentar Claro que isso Vai ficar Pro próximo vídeo Beleza Mas cara Muito legal A história Até então Do pokémon Muito legal Ele falar Do red Tá Realmente Fiquei emocionado Aqui Porque o red Pra quem não sabe É o seu personagem No pokémon red Blue Né Yellow Então imagina A felicidade Da galera Na época Que tava jogando Esse jogo Aqui E ver que Esse daqui É uma continuação Direta Né Isso é Bem interessante Cara Enfim pessoal Muito obrigado A vocês que assistiram Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau